Um pouco mais sobre a minha rotina diária. Bom, pessoal, esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá a todos, é a paz de Deus, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao meu canal Tubano YouTube. Meu nome é Dante Capaca. Bom, o vídeo de hoje é sobre a minha rotina diária. Mas antes de começar esse vídeo, eu estou pedindo aqui para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, dê o seu like, unlike, se inscreva no meu canal, compartilhe com aquele irmão que tiver curiosidade de saber alguma coisa nova sobre tuba. E também não se esqueçam que na descrição desse vídeo e no primeiro comentário afixado, vai ter aí o link de um grupo novo que eu criei no Telegram. E eu conto muito com a participação de você. Esse grupo vai ser voltado para turmas de tuba de aulas online que eu criei e estou estruturando. E bem provável até o final de março eu vou começar essas aulas. Mas também, se você tem muita vontade de bater um papo comigo, tirar alguma curiosidade, vai ter vários irmãos nesse grupo. Eu conto muito com a participação de vocês. Bom, vamos voltar aqui ao vídeo de hoje. Vocês viram que eu já fiz vários vídeos explicando sobre a questão de estruturar a sua rotina diária. Desde os meus primeiros vídeos nesse canal, eu falo bastante sobre a questão de postura, respiração, produção de som, articulação, certo? Todas essas bases são o que nós chamamos de fundamentos para você tocar algo bem, para que você consiga criar musicalidade na hora de interpretar uma peça, uma música, seja a música mais simples possível. Só que em nenhum vídeo eu falei da minha rotina diária. E assim, eu estou fazendo esse vídeo na sequência do vídeo anterior falando sobre as novidades do meu canal. E hoje eu não peguei no meu instrumento. Então, eu vou aqui contar para vocês um pouquinho de qual que é o meu primeiro contato com o instrumento no dia. E isso é uma coisa muito legal. Eu sei que muitos de vocês aqui criam hábitos saudáveis, criam o eu no qual você começa o seu aquecimento fazendo um exercício de respiração, fazendo um buzzing, que eu já passei vídeo aqui falando sobre buzzing, sobre exercício de respiração também. Mas, vejam só, eu fiz isso muito, mas muito tempo, e durante muito tempo na minha vida. e desde hoje, e até hoje, eu faço. Porém, não com a mesma frequência que eu fazia quando eu era mais novo, quando eu havia iniciado meus estudos. Muitas vezes, quando eu fico um certo tempo, talvez uma semana, dez dias, quinze dias sem tocar, sim, eu vou, volto lá para um exercício de respiração, faço um pouquinho de buzzing, e toco no instrumento. Mas no dia a dia, no contato direto com o instrumento. Veja só, eu estudei ontem, antes de ontem, é, já faz alguns dias que eu estou estudando todos os dias. Talvez, acho que, nos últimos cinco dias, eu estudei todos os dias. Eu hoje, nesse dia seis, de estudo, eu não vejo a necessidade de fazer um exercício de respiração e fazer buzzing. Por que não? Porque a gente tem que entender que, primeiro de tudo, o som, ele se inicia aqui. Certo? A prática diária condiciona você a saber como respirar na hora de tocar, saber como ter a sua produção de som, e mais do que isso, eu me recordo uma vez que eu viajei para fazer uma audição numa orquestra La Suisse Romandé em Genebra, isso daí foi em dois mil e dois mil e dezesseis, cinco anos quase, e, assim, eu conheci bastante pessoas lá e teve um rapaz que eu fiz amizade dele, ele era italiano, e aí ele dizia uma coisa que isso ficou muito na minha cabeça, que, quando a gente toca o instrumento de sopro, claro, é diferente a produção de som de um piano, em que você aperta a tecla para sair o som, não é verdade? beleza, mas, na hora de você pegar o instrumento e tocar, você tem que pensar como um pianista, o pianista, ele vai alongar o braço, vai alongar as mãos, o braço, o ombro, vai sentar com a postura, vai colocar a postura com a mão, e a hora que ele apertar a tecla, vai sair o som, eu penso aqui do mesmo jeito, se eu estou vindo nessa sequência de dias, tocando todos os dias, por que que hoje, depois de 5 dias estudando tuba direto, eu vou fazer exercício de inspiração e vou fazer buzzing, já está tudo muito condicionado aqui na minha cabeça, é aqui quem manda, a gente tem a falsa ilusão de que, gastando 10, 15 minutos exercício de inspiração, eu vou estar muito bem lá, tem pessoas e pessoas, tem pessoas que se sentem muito bem, eu quando era mais novo me sentia muito bem fazendo isso, só que, quando você encara uma rotina em que você não tem muito tempo disponível para gastar em fazer um exercício de inspiração, um buzzing, que isso vai te despender 20 minutos, e você fala, não, eu vou tocar direto, ah, eu preciso colocar alguma coisa em dia, limpar determinada peça, você vai gastar 20 minutos ali para colocar a boca no lugar, então assim, o que eu quero mostrar agora para vocês é o que eu faço quando eu estou em uma sequência diária de estudos em que eu deixo de lado o buzzing e o exercício de inspiração, o que eu vou fazer agora é eu pegar o instrumento agora, no dia, tá, que é o que eu penso quando eu toco, então assim, o primeiro contato nosso do instrumento sempre tem que ser algo extremamente natural, você veja só, eu já estou sentado na postura, a hora que eu coloco o instrumento aqui no meu corpo, ele já está no lugar, é só eu pensar em respirar e tocar eu vou tirar o microfone aqui e vou colocar no instrumento porque a captação fica melhor mas vocês vão me ouvir então eu vou tentar ao máximo não editar esse vídeo para não ficar uma coisa muito mecanizada agora o que eu vou falar aqui para vocês eu tenho um grande amigo lá, o Ademir, que recentemente eu fiz com ele uma live no Instagram ele é lá de Recife, Pernambuco, né, e ele uma vez questionou eu, ele falou, Dand, sabe, eu vejo muitas pessoas, né, e às vezes eu até tive algumas questões sobre isso, mas a maioria das pessoas quando iniciam a nota eles começam batendo ela, né, então assim, eu também quando comecei a tocar tuba tinha esse costume e tem uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu pego o instrumento logo de início sem fazer buzz nem exercício de inspiração é justamente trabalhar um exercício que eu aprendi em 2002 com o Walter Higgels que ele é, ele tocou durante anos na, o German Dress no Quintet e no Masterclass dele ele explicou direitinho que você começa a nota respirando você inala o ar e quando você vai exalar esse ar você exala o ar bem lentamente aumentando a velocidade pra que o lábio comece a vibrar e venha a produção de som olha que interessante isso primeiro talvez vocês vão ouvir o ar e depois vocês vão ouvir a nota certo? ó eu vou tentar exagerar o início do ar então vai vir o ar e vai vir a nota escuta só o Ben Van Dyke ou Ben Van Dyke que é um trombolista baixo que eu não sei realmente falar o nome sobre o nome dele né ele é um holandês um trombolista baixo holandês ele tem esses exercícios que ele começa a nota com a língua e começa a nota com rá rá não sai na verdade o som da vogal é só a consoante então é rá rá então você inicia a nota sem usar a língua certo? ó eu sei que eu fiz um vídeo falando sobre a articulação mas assim eu uso muito a vogal A P A mas eu não uso pesado eu uso leve então assim eu começo a estudar eu pego o instrumento faço essas primeiras notas sempre parto do princípio das notas soltas porque são as notas mais fáceis né então assim aí por aquilo que pareça as primeiras notas que eu passei pra vocês é o que eu faço todo dia deixando de lado isso de inspiração e deixando de lado também o buzzing tá já na sequência eu já começo a fazer isso indo pro grave olha que interessante ó veja que eu inicio a nota sem usar a língua é só o A escuta e vou descendo vou descendo até ir na região grave isso é que pra mim é a base da questão do som eu coloco todas as minhas ideias num lugar só tirar aqui eu coloco todas as minhas ideias num lugar em relação do som né da flexibilidade porque essa descida que eu fiz isso já é um exercício de flexibilidade tá e a partir disso eu começo exercícios em que eu vou aumentando a velocidade gradativa e também expandindo o meu registro eu comecei numa região média e vou descer pro grave né vou voltar aqui o microfone só um minutinho ó que interessante vejam só comecei já fazendo no pisco 4 né só ré só vitor 4 né agora fazer Fá dó sustenido Fá ó agora o mais interessante o próximo que eu vou fazer aqui ó é que na verdade eu tô abrindo a primeira ponta tá mas quem não poder abrir isso já vai ser um assunto de um outro vídeo explicando sobre a abertura tá aperta 1 e 2 e 4 tá bom mas eu vou abrir aqui então eu uso 1 e 4 então ó agora fazer Fá dó só que olha que interessante eu faço exercícios de duas formas apertando o harmônico 1 e 4 tá ou apertando o Fá pisto 1 o Dó solto e o Fá grave ao invés de eu fazer 1 e 4 com o primeiro apertado ou 1 e 2 com o primeiro fechado eu faço o falsete justamente aquele vídeo que eu tinha passado pra vocês por quê? primeiro você que tem uma tuba só de 3 pistos você pode expandir esse exercício de flexibilidade e descer entendeu? no meu caso que eu tenho com 4 eu tenho recurso ainda assim eu faço veja só posso fazer 2 3 e 4 ou posso fazer 1 e 2 o Mi Si 2 e o Mi grave 2 isso possibilita pra mim mais recursos dentro do meu próprio instrumento dependendo do que eu for tocar eu sei que eu posso tá optando pela posição real ou pelo falsete depois disso eu começo a praticar escalas arpejos faço uma flexibilidade mais avançada e isso aqui também vai ser um assunto pra um próximo vídeo bom o vídeo já tá um pouquinho longo mas espero que vocês tenham gostado é um pouquinho só da questão que eu passei da minha rotina diária tá bom mas eu quero que vocês pensem daqui pra frente isso se eu tô estudando todo dia instrumento a gente tem que tomar cuidado de não fazer todo dia a mesma coisa até o exercício de rotina tem que ser variado porque o músculo ele tem o que a gente chama de memória muscular tá aqui tem uma memória muscular muito grande né da questão de só eu apoiar o instrumento no colo e tocar só de eu fazer isso daqui já tem uma memória muscular dos exercícios que eu faço só que não é legal a gente pegar e fazer todo dia a mesma coisa você limita a capacidade do seu músculo de tá trabalhando e eu não falo em boca dura tá pessoal pessoas prendem demais em boca dura pensam que o som depende do ar tá se eu fizer esse mesmo exercício aqui que eu acabei de tocar pra vocês com pouco ar deixa eu tirar isso aqui imagine só que eu vou conseguir tocar bem respirar pouco pouco ar muito ar eu tenho até a possibilidade de aumentar a velocidade entendeu bom é um assunto muito extenso mas eu não ia tocar a minha rotina toda aqui se não ia ficar um vídeo aí de talvez 30, 40 minutos mas é justamente pra vocês pensarem que não dependemos sempre do mesmo mecanismo diário varia o seu o seu dia todos os dias a gente acorda diferente porque que o estudo tem que ser exatamente o mesmo né pensem nisso e mais uma vez agradeço a todos vocês pelo carinho deem o seu like o seu unlike compartilhe dê o seu like nesse vídeo e também se inscreva pra você poder receber novas notificações não se esqueçam descrição do vídeo fixado no primeiro os comentários um grupo que eu criei no telegram tá pra você que tem interesse fazer aulas de tubo online comigo muito obrigado pessoal até a próxima Deus abençoe a todos vocês tchau tchau e aí Obrigado.